A artropatia degenerativa tricompatimental, isso mesmo, ela é uma doença caracterizada pelo desgaste extenso em cartilagem que recobre o nosso joelho. Então, são diversos fatores que podem provocar o aparecimento dessa doença, dessa artropatia degenerativa tricompatimental. Esse tipo de artropatia, ela apresenta sintomas específicos que incluem grande inchaço na região, limitando assim movimentação, tem deformidade do joelho, tem um desgaste das regiões ósseas. Além disso, edemas nessa região do joelho e dores constantes e agudas que vai afetar aí as condições de se locomover da pessoa, causando aquela dificuldade para dobrar e esticar o joelho também. Para o tratamento da artropatia degenerativa tricompatimental, alguns fatores estão envolvidos aí, como a idade, o sexo, o nível de atividade física e o grau dos sintomas. As opções mais recomendadas pro tratamento aí, está a terapia desenvolvida de acordo com cada um dos fatores, que é medicamento específico para combater dores e inflamação, fisioterapia para restabelecer a força e movimentação do joelho, procedimento cirúrgico para reparação da cartilagem e prótese total do joelho, em último caso. E aí, você já ouviu falar da artropatia degenerativa tricompatimental? Você já foi diagnosticado? Comente aqui embaixo se você gostou desse pequeno vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva aqui no Artrit. A gente se vê no próximo vídeo. Espero todos vocês no próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Tchau, tchau!